Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. Bom, hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é esta calça pantalona maravilhosa. Gente, olha que show, ela tem essa prega aqui na frente que dá super leveza na calça, tá vendo? Ela fica linda e para fazer esta calça eu usei aquele cetim resinado que eu recebi lá do Saia de Saia, olha que linda que ficou. Eu vou virar para vocês verem as costas. Então é uma calça super simples de fazer, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link para você adquirir esse tecido lá do Saia de Saia, tá? Então chega de blá 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 e vem comigo fazer esta calça aqui super simples. Lembrando que tem um molde disponível no site gratuitamente do 36 ao 56. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a calça pantalona, né? Que vocês me pediram muito para me trazer uma calça pantalona num tecido plano. Então tá aqui a calça, eu tô colocando ela no tecido. Vamos colocar duas vezes a frente e duas vezes as costas, tá? Como a calça é uma calça que a gente usa bastante tecido, é uma calça bem larga, você vai precisar de duas alturas do seu tecido, tá certo? Então eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Para quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar tudo direto. Para quem já tem prática, 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 já tem prática. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto